Bom dia, Maria de Sámeiro. É a primeira vez num evento da SEMSIS? É a primeira vez. Está a gostar até o momento? O que é que achou desta primeira intervenção? Olha, estou a gostar. Acho que a questão teórica é importante, a prática, envolver o público é muito positivo e o que devia acontecer mais era eventos assim, que envolvesse e que nos fizesse pensar para depois agirmos da melhor forma e sempre à frente, inovar. Inovar, exatamente. O que espera das próximas intervenções que ainda falta ouvir hoje? Olha, eu estou na expectativa de ir mais motivada e na expectativa também de aplicar algumas questões e algumas problemáticas que estão aqui a ser faladas e soluções para as nossas empresas, para os nossos serviços, para os nossos trabalhos. Está aqui a representação da Câmara Municipal de Gondomar, certo? Não sei se já fezes aqui algum networking, quer com os expositores, quer com os outros participantes, que também se calhar será importante. Olha, é muito interessante a oportunidade. No início já falei com uma empresa de transportes e como estou aqui da parte do Gabinete de Formação e Emprego da Câmara Municipal de Gondomar, interessa-me também levar motivação para pessoas que estejam desempregadas. E na parte do empreendedorismo, é importante nós motivarmos as pessoas a criar o seu próprio negócio. E é muito nesta expectativa que eu estou de levar mensagem positiva, reforço e dizer às pessoas que é possível fazer alguma coisa de novo em Portugal. Muito obrigada. Podemos contar consigo no próximo ano, numa próxima edição, uma vez que estes nossos eventos são anuais? Claro que sim, claro que sim. Ok, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.